Investigação em Matias Lobato, no Vale do Rio Doce, onde um crime aconteceu no bairro Bela Vista. Os vizinhos escutaram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo na noite da última sexta-feira. Ao sentir falta da vítima, Guilherme Henrique Silva Leite, de 27 anos, foram até a casa dele e o encontraram morto. Guilherme estava em liberdade condicional, assistida mediante ao uso de tornozeleira. A perícia da Polícia Civil foi acionada e contou 17 perfurações provenientes de disparos, entrada e saída. Os militares realizaram rastreamento para prender o autor ou os autores desse homicídio, mas até o momento não houve prisão. E pede informação para que possa ajudar pelo telefone 181.